Ah! Vou jogar de Atena solo aqui, galera. Ai, meu Deus do céu, velho. Pô, galera, a gente quebrou as três Fênix. O que a gente faz agora? Espera os Minions de Fogo chegar pra poder forçar os caras ou vamos rushar direto? Vamos rushar direto. Bando de imbecil, cara. Que ódio. E olha, tipo assim... Mano, não tem lógica, velho. Eu não consigo acreditar nisso, cara. Eu não consigo... Já tinha a Fênix caída, mas a Fênix não cai só pra deixar o Titã mais fraco, amigo. A Fênix cai pra que Minions de Fogo possam chegar até o Titã. Pra que o adversário possa se dividir pra poder defender o Titã. Pra que você possa ter espaço pra jogar, cara. Não é possível que eu vou ter que fazer um vídeo desse pra explicar pra galera do BR, que é uma galera que, teoricamente, estuda o jogo, de que você precisa jogar o mapa. O jogo não é teamfight. O jogo é o mapa, cara. E Marcelo Vitor, o jogo é o mapa, cara. Se você quebra uma Fênix e, obviamente, você ganha Minions de Fogo, é óbvio que você tem que levar eles até o Titã do cara pra poder pressionar o cara, velho. Se o adversário tem que se dividir em três rotas pra defender Minions de Fogo que estão entrando no Titã, o seu time tem espaço pra rushar uma rota e vencer, cara. Agora, se o seu time ignora o fato disso e quer rushar o Titã, não vai dar certo, velho. Não tem o que fazer, cara. Creio que você não viu o mapa. Os Minions já estavam na boca da Fênix. É, eu não vi. Eu não tava jogando o jogo. Eu tava de olho fechado. Era Bird Box Simulator. Porra, tava jogando o jogo. Acabei de jogar o jogo aqui. Tô te falando o que aconteceu, velho. Os caras rusharam o Titã sem se preocupar com o resto do time do adversário. É o que geralmente os jogadores ruins de smite fazem. Que eles ignoram o fato de que é um mapa de conquista e partem pra uma arena desengonçada até perder o jogo, cara. Eles tão lá apanhando dos caras e batendo no Titã em vez de batendo nos caras. Não, o Titã... Uma porrada do Titã é como se fossem os três caras te batendo. Aí você tanca o Titã, os caras, né? Os caras dentro da base deles, podendo voltar e recuperar a vida. E você lá, tipo, ok, tá tudo tranquilo. Vamos ganhar essa partida. Ah! Bando de imbecil. Pode indicar um mago bom? Falei mago... Ah, eu indico o Agni. Teve uma hora ali que você tava na... Na esquerda com mais um. Eu puxou lá em. Quebrou na fênix. Aí vai do time pressionar as outras lanes? Não, eles foram morrer lá. Não, seu time tava... É, seu time já tava tudo morto. Vem, como é que é essa? Eles foram morrer, era só ficar puxando. Era só ficar puxando lane, não precisava morrer. Você ficou no meio dos, sei lá, de uns quatro caras lá, tancando eles, e ele não conseguiu te matar. Você ficou mó tempão vivo e o seu time já tava tudo morto. Vem, o que é isso? Eles foram morrer, fazer teamfight, cara. O cara morreu do que, velho? A pessoa joga arena é tenso, cara. Porra. Você no meio dos inimigos, eles não conseguiam te matar, os cara morreu do que? Tinha a cara do meu time que tinha morrido 14 vezes. Não é normal você morrer 14 vezes assim, galera. Não é normal você morrer 14 vezes, cara. Só seria de medo. Medo de jogar conquista por causa disso. Mas por quê? Porque você faz isso ou por causa dos outros? Vai ter que jogar. Você vai ter que enfrentar jogadores assim no seu time, entendeu? Não é no time adversário, vai enfrentar no seu time jogadores assim. Acontece. Tinha que, sei lá, o jogo em si deveria explicar pra galera coisas básicas. O que é uma lane puxada e tal. Porque os caras querem fazer teamfight, 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 teamfight. Não vai dar certo, velho. Eu sou jogando em si deveria. Eu sou jogador em si deveria. Eu sou jogador em si deveria. Mas é verdade isso daí. Na maioria dos esportes, tipo competição e tudo mais, não é difícil você chegar no final, o difícil é você fechar o jogo, cara. O que acontece? Bate a ansiedade da galera, eu acho. Então, o que acontece é que, eu joguei bastante jogo pra saber disso, é que quando você tá ganhando de lavada, o pessoal começa a se sentir confiante ao ponto de Ah, não, meu time tá matando todo mundo, então eu vou pular no meio dos cinco aqui, não vai acontecer nada. Aí começa a fazer merda. Aí começa um morrer porque pulou no meio dos cinco, aí o outro também faz uma merda. E quando você vê, todo mundo faz merda, velho. E isso em todo mundo acontece. Aí chega no final, não sabe fechar, porque cagou o resto todo lá no finalzinho. Jogou o jogo inteiro bem. No final cagou, começa a bater ansiedade. Não, agora eu preciso ganhar, vai lá, vou ruxar no titã. Aí vai outro, até preciso ruxar no titã também, aí deu merda, já era. Quantas partidas eu já ganhei por causa disso? Sei lá, no HOTS também, aconteceu isso direto. E o time começar a achar que tá muito forte e começar a trollar, velho. Tem partidas que você fala assim, não tem como ganhar, o time inimigo começa a trollar. Foi isso aí que aconteceu. Só que no caso, se eu for a contrária. Sem clio aí pra brigar com esse cara, velho. Meu clio aí já me anota que eu dei, ele não acredito. Morri. Tá ok. Meu clio aí já me anota que esse cara, velho. Não acredito. Atena comunista, com certeza. Como é isso? Vamos ver se agora eu consigo equilibrar, pelo menos, limpando a wave de minions. Tá doido, velho. Vai tomar a surra pra Arthur, não? Pô, não, ele pegou o primeiro kill. É bem óbvio que ele ia pegar o primeiro kill. Meu personagem tem uma skill pra limpar a wave. Agora vamos ver o que a gente vai arrumar aqui. Não, não foi bufada não. O problema é que a Atena não tem capacidade de brigar com ele nesse começo de partida. Eu não tenho ultimate pra usar, né, cara? Como é que faz? Tem que ter uma paciência aqui pra poder jogar contra esse cara. Eu só jogo de estrela comunista, cara. Se eu não for pra jogar com a estrela comunista... Por isso tá passando fome. Eu nem jogo. Não tem ultimate, cara. Eu quero uma ultimate. Tá passando fome no joguinho. Por quê? Vai ter que comer cachorro... Vai ter que comer cachorro... Malha sísmica. Malha sísmica. Malha sísmica. Caraca, ele pensou malha sísmica. Parece que faz boom, boom, boom. É a malha do Gambit. Caralho. E o Gambit? Não ia ser um filme, sério? Alguma coisa? Ia, né? Mas a Marvel tem que controlar todas. Aí eu acho que eles cancelaram. O Gambit. Gambit Vampira. Ia ser aquele... Que maluco do anjo do anjo do anjo do anjo. Quem? Você já viu o anjo do anjo? Não. É, eu não sei falar o nome dele. É Shining Tattoo. Não sei. Não conheço, não. Ele, ele, ele é seu mesmo. Tive que fugir dali, senão eu ia morrer. Podia dar pra usar ult em vigias e torres. Ult da Atena. Inclusive é um rework que eu vou propor, cara. Vou fazer um vídeo falando sobre essa merda aí. Você joga de Atena no X1, você não consegue fazer nada? Fica com habilidade a menos, cara. Consegue fugir. Fugir ele agora, batim retirado. Falei, o que? Hitler está a caminho, estou indo embora. Tchau. Chegou os militares. Fui lá pra Stalingrado. Lazei. Estou me querendo me jogar da minha costa. O que é essa tal de Central Smite? A Central Smite é um grupo tóxico. Fica falando merda de Smite, de jogadores de Smite. E eles falam merda deles próprios mesmos, próprios que estão lá, entendeu? É um grupo muito educado, com pessoas legais. Eu adoro a Central Smite. Fica falando merda. Beleza. É. Meu pai. Ok. Um lugar. É. Fica falando merda. Caramba aí. Você chegou ao KR. Você viu que pegaram um kill E roubar seu kill, seu trouxa Aí, seu palhaço O que você tá matando o cara aí? É verdade? Não tá mais É meu É comunista, né? Comunista, roubei, cara, roubei Comunismo acaba quando acaba o kill dos outros Cara, o comunismo é uma das coisas mais bonitas que foram inventadas, galera É lindo Nunca presenciei, mas é lindo Já vou me juntar aos meus amigos de China, Rússia Cuba ainda é comunista Vou pra Cuba, galera Olha a do norte Ah não, é lá Lá eu me recuso de ir pra lá, cara Que cara lá estranha A Tena alguma vez teve a mecânica de reset da 1 É que às vezes dá um glitch que mostra Às vezes o range da skill Não, é porque a passiva dela, ela lança-lança, né? Lança-lança Lança-perfume Ela lança-lança Lança-lança-lança Ela lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lança-lan Caralho, tornei-o pra fazer essas piadas aí. É, não. Era assim. Eu não lembro. Era mais de terror sexual, né? Ah, também. A maioria era sexual. O que que entrou? Olha o Tom. Fábio Assunção. Olha o Fábio Assunção. Não, cara. Ele vai pegar direitos da live, mano. Porra. O que é isso, cara? Gente boa. Ele fez uma boa ação. Ah, da música dele, né? Hã? A música dele, né? Acho que ele deu o cheiro da música lá. Como assim o Herdor tá perdendo uma linha e esse Herdor é o melhor personagem do jogo. vai ser super difícil. Pessoal, acho que foi um instant cast, velho. É. Só os imbecil jogam essa aposta. Counter da tenda confirmado. É. alterando as antenas. 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 Nossa, eles estão esperando pra dar KS. Tá camperando o KS. A BAMBLAIR está girando. A BAMBLAIR está girando. A BAMBLAIR está girando. A que merda, velho. A Atena tem que dar KS. A BAMBLAIR está girando. A BAMBLAIR está girando. Não consegue jogar, não. O cara fugiu desesperado. A BAMBLAIR está girando. O que toca é a musiquinha? A BAMBLAIR está girando. A BAMBLAIR está girando. na sola. Caraca. Aí tá gente boa, galera. Não sabe o Clis. Clis ainda existe? E aí Otávio, beleza? E aí Nivelton, eu tô vivo? Ué, morre não. É porque ontem não teve live. Minha internet deu problema ontem no upload, cara. Olha o gordo. Tá jogando Resident Evil. Tava jogando Resident Evil, eu e o meu amigo Gigante Richard. A gente vai platinar o Resident Evil juntos. Mas ele me bloqueou? Como ele descobriu? Sei lá, mano, não sei. As pessoas me bloqueiam no Twitter sem eu saber, velho. Quem mais tinha me bloqueado um tempo atrás, hein? Será que algum fanboy dele tava vendo a live do Wagner? Qual que é a prosseguia? Pode ter sido. Quem que me bloqueou no Twitter mesmo? Que eu falei aquela vez lá? O Roger. O Roger do ultrajarrigou me bloqueou no Twitter, velho. Coisa mais idiota. Nem sei que ninguém tinha interagido com esse cara. Caraca. A galera bloqueia. O Twitter é uma rede que te expõe muito, né? Que o Wagner tava fazendo live lá. Mas tinha 6 pessoas. É. Sei que eu tô meio exposed aí do... O cara me bloqueou, velho. Que ele é a tosse. Total. Como que o cara descobriu? Será que foi por causa do clipe que eu fiz no canal dele e depois ele foi buscar, rastrear onde que tava rolando essas paradas? Eu pensei que foi isso. Mas o nome do clipe é Mr. X. Só se ele... É porque, tipo, teve bastante mil. Sei lá. Só se ele entendeu o motivo do clipe. Será? Falou assim... Nossa, fiz merda, cara. Fiz merda. Fiz merda. Fiz merda. Enfrentando o tirano. Joguei a Ranked que a Nox fizeram 14. Fui reclamar e falaram que eu tava sendo tóxico. Depende da forma que você reclama. Você fala que você é um imbecil. Você tá fidando. Tá normal. Pior, são os caras chamando ele de Nemesis. Nemesis? Não, eu vi o pessoal na live do Alan. Eu vi o pessoal na live do Alan. Por que esse cara, velho? É... É campeão do Nemesis? É, de certa forma, o Nemesis também é, né? Da mesma espécie, entre aspas. Não, é sim, mas ele veio pra mim. Chamar de Nemesis é foda, velho. Eles são de lugares diferentes, né? Eles são de lugares diferentes. Não, eu sei. Mas eles são tipo, é uma evolução do... 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 Do Tyrant lá. Do Tyrant normal. Só que tipo, ficar chamando de Nemesis também é zoação, né, velho. Porra. É, porque... Tinha um pessoal achando que não existia, que eles botaram agora também. O que faz sentido, porque tem muita gente que nunca jogou a campanha da Clair. É... Pode ser que seja. Pode ser que seja isso. Porque ele só aparecia no Leon B. É ranked? Não, é ranked não. Não sabia que a Tena tinha esse potencial todo. Tem problema dela? É ultimate, cara. Que ela não tem praticamente. No começo de partida, né? Que o pessoal é... Ai, estragou o jogo com esse bicho. Tá na live do ar. Tá na live do ar. Tá na live do ar, né? Caralho, velho. A graça é justamente... É, ele te atrapalhar ali e ficar atrás do bicho pegado ali. Se não tivesse ele ali, velho. Pra você ir nas portas e abrir os negócios, ia ficar muito fácil, velho. Porque você mata tudo. Aí não tem mais coisa. Eu tô com cinco passadores ainda não. Morri três vezes ainda. Tá foda, velho. Caralho, esse daqui é o doutor? Tô lá no final, velho. Não consigo matar essa porra, velho. Tem duas formas essa porra, velho. Tem como reclamar com o jogador sendo educado? Você vai fazer tipo meme lá, ó. Com licença. O senhor poderia parar de me dar? É tipo o Facione xingando o Luiz lá. É, eu sei que você é mongolóide, mas o senhor poderia parar de me dar? É, eu sei que você é mongolóide, mas o senhor poderia parar de fazer merda. Impossível. Impossível, senhor. Impossível. Impossível, senhor. Eu sei que você é mongolóide. Eu sei que você tem alguma disfunção aí, mas me ajuda aí, cara. Vamo lá. Me dá sua mão aqui que eu vou te ajudar. Eu sei que sua massa cinzenta não é muito bem desenvolvida, mas você poderia ajudar a nossa vergonha aqui, né? Ah, me fodi, velho. Fenrir chegou pra atrapalhar o lance todo, velho. É um imbecil mesmo que atrapalha a jogada da gente. Porra, morri. Eu vou te ajudar. Gente... Resident Evil 2 tá muito bom, tá mesmo, cara. Tá bom pra caramba. Porra, gente, tem cara que tá falando que a Claire é ruim, mano. Os caras... Como é que a Claire é ruim? Não entendi. É, ele falou que ela é muito ruim, ela é fraca. Caralho, a arma dela é pior, tá ligado. Uo. Mas não é o contrário? Meu Deus. Como assim? Ah, a campanha da Claire teoricamente é... O lado B é mais fácil porque os itens ficam mais próximos. Então, é isso que eu tava falando, não é ao contrário? Pra ela não é mais fácil pra ela matar e tudo mais? Sim, ela tem mais armas. Ela tem mais armas que o Leon. O Leon é mais fácil os puzzles e com ela é mais difícil o negócio, não é ao contrário? É porque pra ela matar os zumbis é mais fácil porque as armas dela são melhores. Tipo, ela tem mais armas, assim, em relação... A CRE! Olha, é muito boa! Você tá jogando em pretty brown? Que jeito? Tô, tô jogando ainda em pretty brown. É porque tem o modo nor que você deixa em pretty brown. Mas tem graça isso? Como assim? Ah, ele dá mais medo essa porra, porque já dá medo pra caralho. Tô, mano. Tô, mano. F***. F***. Atena invade a torre pra buscar a cabeça mesmo. É, mas só que eu morri, né? Verdade, ó, hein? Ela invade a torre e derruba as duas. Credo. Moneta, cara. Qual é o pior jogo do Resident Evil? Porque é o 5. Não, o 5 até que não é ruim não, porque ele tem uma DLC que é boa, entendeu? Eu sei. Eu votaria no 4, mas é porque as pessoas são fãs do 4 aqui e elas vão me xingar, entendeu? Mas o 4 não é legal. Mas o jogo é fã, não... Não é, cara, não é. Eu ainda acho melhor os Outbreaks da vida. Outbreaks? Eu queria muito que tivesse um remake do Outbreak e não do 3. Quê? Pelo menos por agora, tá ligado? Não tô dizendo que não é pra ter do 3, mas se fosse pra ter agora eu queria muito. Sai, hater. Esse é muito bom. Eu acho que o Outbreak eles vão fazer uma hora ou outra porque... É uma experiência totalmente nova pra galera, né? Você vai ter o seu. Eu acho que eles podem fazer até diferente. Pode, tipo, você criar seu próprio personagem... Ter que sobreviver... Vai ter outras paradas. Da sua classe. Esse é muito bom. Mas é bom também se tivesse um Battle Royale também. Mas eu quero 3 também, velho. Se eu fosse escolher. É um 3, meu Deus. E aí, Vagin, qual é o próximo desafio? Tannet Smith. Eu vou pegar o outro lado. Tem que jogar preto e branco não? É maneiro, da hora. Dá mais medo, mas é legal. Ah, se eu for jogar, é jogar... sei lá... na segunda vez vou jogar preto. O tirante dá mó medo. Ele já tem a cara cinza. Já dá uma agonia passar perto dos Leaker lá. Já passa por um fechado. Esse nome Leaker é muito pornô. É carnifício? É carnifício. É muito pornô esse nome Leaker. Não é Leaker, é carnifício. Atirando. Atirando. Carnifício. Tem que zerar só com 2 saves. Acho que cada 89 saves. Se 2 saves só... Caralho. Comensando só tem... Dá pra você dar 25 saves. Aí eu fui ver o Alan jogando lá. Ele tinha dado 25 saves. O cara pega o item e salva. Ele salva, pega o item e salva. Tenso cara. Pega um item e salva. Vai lá e coloca o item e salva. Pega outro item e salva. Ele começou a jogar no Insano. Só que na primeira vez que apareceu o Leaker. Ele já ficou muito gesto e mudou. Aí ele teve que rejogar tudo de novo. Aaaaah. Não deu tempo cara. E aí Victor. Beleza? Falei Clayton. Que merda. Não deu tempo de lutar. Droga. Tem meu zangado jogo de vitor. Show de horror. Show de horror. Show de horror. O cara descobriu. O cara descobriu. O cara descobriu. O cara descobriu. Ele pôs no normal. Só que depois ele jogou no Easy. É um show de horrores. Porque o dano que ele tava dando nas naves. Só acontece no Easy. Tenso cara. Ainda bem que eu não jogo esses games galera. Senão eu ia tomar Exposed. Ainda bem que eu jogo só jogos online. Que isso? Eu to dentro da base dos caras. Meu Deus. O que é isso que eu vou jogar no Easy? O normal eu até entendo. Não dá velho. Jogar no Easy faz sentido. Pega o SMZ. Ele falou. Pô não bota no Easy porque eu não vou nem andar. Normal eu to tomando sacode no Easy. Tem que falar velho. O cara não conhece o jogo. Primeira vez jogo. Tchau. Cara eu to reportando o cara. O cara tava dentro da base. Dentro da fonte dos caras velho. Eu to fazer um pau pros cachorros lá velho. Eu to ver o pessoal jogando. Tinha dois cachorros. Que porra essa. Tá bom. Cada um vai até quando aguenta. Falei caralho velho. Falei caralho velho. No meu spawnou uns 20 cachorros velho. No normal tem dois. Que porra essa. Só cair da gaiola lá. Falei caralho. Falei caralho. Não é possível. Matei cachorro pra caramba nesse jogo. Falei o gameplay dos outros. Não tem cachorro nenhum. Ainda morre com tiro ainda. Caralho. Eu vi que eu peguei os caras, os caras tudo descendo, já fui luto sem a Magnus, os caras de cara... É então, os caras nem usaram a gema lá. Olha lá o item no baú lá à toa. Teve um armário que eu não abri, porque eu não vi que tava escrito a senha no aparelho lá. Ah, tá o cabre? Achei que a ult tinha ido e não foi, velho. Eu não prestei atenção nisso. Eu vim em live também, só não tinha prestar atenção nela. É então. Achei que a ult tinha ido e não tinha ido. Cara, você bugou? Então, achei que a ult tinha ido e não foi, velho. O que eu tô falando aqui? Eu não entendi, eu sei que os caras estão parados. Eu acho que na hora que eu fui lutar nela ela ultou alguma coisa, sei lá. Ele tava tentando acertar a flash da Niffy. Igual o Wagner na ult da Niffy, cara, incrível isso. O único imbecil que conseguiu, cara. O Wagner é o primeiro que atira de Niffy e o tiro vai pra cima. É, velho. Tira o toque. Caraca, ultralheceu, ultralheceu, o molucutou na Nike e tudo, cara, sem desculpa. Pô, é... Tá rolando um vídeo aí, eu não sei. Eu perdi o link do vídeo dos caras testando o Paragon aí. E parece que tá ficando legal, cara. Vai ter itens, vai ter itens, vai ter itens agora. Vai ser essa palhaçada de carta, mas não. Pô, até a noite eu joguei, tipo, joguei 3 partidas, só caiu boludo, velho. E parece que ele tá até no servidor lá do vídeo. Ah, mas no BR só tem boludo agora. O que é isso, mano? BR só tem boludo. Não fechado. Oh, será que ele deu triple kill, cara. Ninguém pode parar. Todos estão mortos. A gente está morto. A gente está morto. A gente está morto. Ganhei! Chora! Caralho, muito dano tá dando, meu querido. É, Arthur foi top dano, impossível. Impossível, cara. Girou, girou. Tch. Zoado, esse personagem. Só o Dever Berno gostou, também. Bem feio. Dever Berno é meio hippie, né velho? Com uns gods aí. Esquisito. Ele fala que Poseidon é ruim. Caralho. Aí, zoado. Onde que tirou que Poseidon é ruim, velho? Fala, Lucas Tommais, beleza?